É o DG e o batidão estronda É de um hit e até hit Só faltou a gente ser criança Pra ele se ir andar com o meu coração Era mais que uma aliança Mas tu arrancou do dedo Se precisa usar o salão Não se brinca com baixinha arretada Princesinha dentro de uma favela Tu acha que sabe, mas sabe de nada Que chorar o que eu vou pra vaquejada Que chorar o que eu vou pra madrugada Mas é claro que eu não vou ficar sofrendo Por alguém que só usou meus sentimentos Tudo que aconteceu só me fez entender Que o meu coração nunca foi pra você Iê, 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 iê O meu coração não é pra você Iê, 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 iê O meu coração não é pra você Só faltou a gente ser criança Pra ele se ir andar com o meu coração Era mais que uma aliança Mas tu arrancou do dedo Se precisa usar o salão Não se brinca com baixinha arretada Princesinha dentro de uma favela Tu acha que sabe, mas sabe de nada Que chorar o que eu vou pra vaquejada Que chorar o que eu vou pra madrugada Mas é claro que eu não vou ficar sofrendo Por alguém que só usou meus sentimentos Tudo que aconteceu só me fez entender Que o meu coração nunca foi pra você Iê, 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 iê O meu coração não é pra você Iê, 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 iê O meu coração não é pra você